Batman Silêncio, o mais novo longa animado da DC, ganhou o seu primeiro trailer. E quando tem trailer novo, você já sabe o que acontece aqui no Nerd Se Quiser. Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais os comentários. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala meus guais, Milo Franço falando aqui. Vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de a gente começar o review desse primeiro trailer de Batman Silêncio, eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like. Porque a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Estou contando com todos vocês. E é de graça. Deixe esse like aí. Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Bom gente, o que eu tenho para falar sobre essa animação aí, esse novo longa animado do Batman, ele é baseado em uma HQ. Batman Rush. Aqui é Batman Silêncio. E cara, é só isso que eu sei. Então, para não ficar falando besteira aqui, vamos logo dar uma conferida nesse trailer aí, que a gente vai comentando aí ao longo. Play! Olha, os traços são das animações recentes. Novo filme do Universo DC. Seguindo a cara, sempre faz isso mesmo. Ih! Ela virou nada jogando na cara. Ai, caraca! Ela vai controlar o Superman? Ah, é silêncio. Ué, o cara está pegando geral? É, o bordo aí. Lightwing. Alequina Coringa está também aí, ó. O cara conseguiu acertar ali, ó. O batirangue do Batman. Tá aí, cara. Interessante. Como eu já disse várias vezes aqui, meus iguais, vocês sabem aí que eu não sou um fã do Batman. O meu super-hão preferido a DC é o Superman. Mas eu gosto dessas histórias aí desse universo inteiro. Tanto que eu acompanhei aí cinco temporadas de Gotham, né? E acompanhei todas as animações até hoje da Liga da Justiça. Que envolviam histórias do Batman também. E também acompanhei todos os longas animais da DC, né, cara? Que até hoje eu não consigo te apontar um que eu não tenha gostado. Mas eu gosto de todos eles. E essa aqui está parecendo que vai ser mais uma aí que realmente a gente não pode perder, não. Tem que conferir. Eu sei que eu vou. E vocês? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se você já assistiu o trailer, diga aqui o que você gostou, se o seu hype aumentou, se você realmente vai querer conferir, ou até o que você não gostou. Mas não deixe de comentar. Porque como eu sempre digo, é importante a gente continuar o vídeo nos comentários trocando essa ideia. E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, você estava aí navegando pelo YouTube e caiu aqui, saiba que aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Há mais de quatro anos que eu trago aqui reação e comentários a trailer, review dos episódios das séries que eu acompanho, review dos filmes que eu assisto, e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se você gosta desse tipo de vídeo, o que você está esperando? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, que é para você ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim você não vai perder nada. vai estar sempre dentro de tudo o que rola no Mundo Nerd. Mas o mais importante de tudo, meus iguais, é vocês deixarem o seu like. Esse like aqui é importantíssimo para a divulgação do vídeo e do canal. E o YouTube só entende que vocês gostaram a partir do momento que vocês deixam o seu like. Aí eles vão te apresentar novos conteúdos aqui do canal e também apresentar o canal para um novo público. Então, esse like aí é super importante, valeu? Estou contando com todos vocês. E como eu já havia dito no início do vídeo, e vou falar aqui mais uma vez, é de graça. Deixe esse like aí. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. É só você clicar aqui, ó, e-card. Ali tem sugestões de vídeos para você continuar acompanhando aqui no canal. Só para você ter uma ideia, o canal já conta com mais de 850 vídeos postados. 850, você sabe o que é isso? É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. Porque, afinal de contas, aqui você só é nerd se quiser. Siga nossa fanpage nerd se quiser, porque trocamos essa ideia diariamente. A fanpage é a porta de entrada do canal, e ali você tem acesso a notícias do mundo nerd todos os dias. O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram. Se ganha nessas redes sociais, para a gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais é a melhor forma que tem para a gente interagir. Então, se ganha nessas redes. E para vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e ainda deixaram o like, vocês estão aqui, ó, no meu coração. Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Apresente o nerd se quiser para aquele amigo que gosta de trocar uma ideia sobre essas animações aí de super-herói que tanta gente adora. Eu ganho que ele vai se amarrar. E fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal. Estou tentando alcançar os mil inscritos para poder monetizar os vídeos. Eu só vou atingir essa marca com a ajuda de vocês. Vocês compartilhando os vídeos do canal. Falta um pouquinho, gente. Dá essa força aí. E para encerrar, eu sou um nerd do século XX. Feliz da vida, o século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau.